Qual que é a região dessas escalas e qual é a estrutura dessas escalas, para que eu não precise pensar em shape, para que eu consiga visualizar isso no braço do baixo e para que isso se torne automático na hora que eu for tocar, para que eu não precise ficar pensando, meu Deus, eu preciso para uma escala de mi menor, eu preciso para uma escala de lá, eu preciso para uma escala de ré, aí é que está o grande erro, então a gente precisa formar, deixar isso automático para que isso, cara, flua naturalmente na hora que vocês estiverem aplicando. E por que, olha só, preste atenção nisso daqui, galera, é muito importante, cara, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu bato pesado na tecla com eles, inclusive eu estou com uma turma que está estudando sobre campo harmônico, sobre cifra analítica e eles ouviram falar isso muitas e muitas e muitas vezes, eles me mandam assim uma folha com 20 campo harmônicos para eu corrigir para eles. Por que, galera? Por que eu coloquei os graus e não coloquei as notas? Porque se eu colocar as notas aqui, vocês vão pensar que só funciona em um ré, em um mi, em um lá, não é isso, não é isso, o que eu estou ensinando para vocês aqui é o fundamento, funciona em qualquer tom, pode ser dó maior, pode ser ré maior, pode ser mi menor, pode ser lá maior, pode ser o tom que for, pode ser o tom que for, vai funcionar em qualquer tom, ponto, tá bom? Por que? Porque é fundamento, a gente está entendendo o fundamento das escalas, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entender quais são as notas que a gente tem dentro de cada uma dessas escalas e entender a estrutura dela. Então, por exemplo, na escala de ré, eu vou ter as notas ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido, certo? Na escala de ré maior. Na escala de mi menor, eu vou ter as notas mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido, ré, beleza? Perfeito, tranquilo até aqui. Na escala de lá, eu vou ter as notas lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol. Então, essas são as três escalas que eu tenho, a escala de ré, a escala de mi e a escala de lá. Isso daqui, para quem já conhece um pouquinho mais, é o famoso 2, 5, 1. Vocês já ouviram falar em 2, 5, 1? Isso daqui é o famoso 2, 5, 1. Quem já ouviu falar sobre 2, 5, 1, manda aí nos comentários, sim ou não. 2, 5, 1 nada mais é do que essa estrutura de escalas que a gente tem para aplicar. Mas o que é importante a gente entender aqui? Quais que são a estrutura dessas escalas aqui? Porque você fala assim, ah Douglas, beleza, então eu vou aplicar a mesma escala, olha só, no mi menor, a mesma escala do sexto grau, que é uma, por exemplo, que é a mesma escala do sexto grau. Qual que é o sexto grau de ré? É o si, certo? Ré, mi, fá, sol, lá, si, ré, mi, fá, sol, lá, si. O sexto grau aqui no mi menor. Errado. Se vocês fizerem isso, vai desafinar, vocês vão tocar a nota que não está dentro da escala. Vocês estão entendendo a ligação disso? Então, eu preciso entender quais que são os intervalos, a distância, os tons e semitons que eu tenho dentro dessa escala, a estrutura dessa escala, para que eu toque isso com segurança, para que na hora de eu mapear no braço do baixo, eu consiga realmente aplicar. Porque senão vocês vão aprender, aprender, aprender e não vão conseguir aplicar, galera. É bem tranquilo. Isso daqui, claro, a gente consegue aprofundar isso daqui. Estou mostrando para vocês aqui a ponta do iceberg, para vocês verem como que vocês podem dar o primeiro passo para aplicar essas escalas aqui, essas três escalas, tá? Isso daqui é um domínio de três escalas. Olha lá, o Paulão falou, sim, já ouvi falar 2, 5, 1. É isso daqui, 2, 5, 1 é muito usado no jazz, tá? Mas a gente aplica muito isso daqui na igreja também. Inclusive, tem um monte de músicas que tem esse 2, 5, 1 na estrutura dela ali. Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Só entender uma coisa básica. Quais que são as distâncias dessas notas umas para as outras? Por exemplo, do Ré para o Mi, eu tenho um tom de distância. Do Mi para o Fá sustenido, eu tenho um tom de distância. Do Fá sustenido para o Sol, eu tenho meio tom de distância. Ou seja, um semitom de distância, certo? Do Sol para o Lá, eu tenho um tom de distância. Do Lá para o Si, eu tenho um tom de distância. Do Si para o Dó sustenido, eu tenho mais um tom de distância. E do Dó sustenido para voltar para o Ré, eu tenho um semitom. Ou seja, eu tenho meio tom de distância. Então, a gente sabe que a estrutura dessa escala aqui, ó, é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Boa! Matamos! Show de bola! Vamos avançar! Vamos para o Mi. Já respondo as perguntas de vocês, tá? Vamos para o Mi. Eu tenho aqui, ó, do Mi para o Fá sustenido. Eu tenho o tom de distância. Do Fá sustenido para o Sol. Eu tenho semitom. Do Sol para o Lá, eu tenho o tom. Do Lá para o Si, eu tenho o tom. Do Si para o Dó sustenido, eu tenho o tom. Do Dó sustenido para o Ré, eu tenho semitom. Do Ré para o Mi, eu tenho tom de novo. A estrutura dessa escala, galera. Tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Tom, já tem uma outra estrutura de escala aqui, ó, diferente da de cima. Vamos para a de baixo, que muda também. Aqui, ó, do Lá para o Si, eu tenho o tom. Do Si para o Dó sustenido, eu tenho o tom. Do Dó sustenido para o Ré, eu tenho semitom. Do Ré para o Mi, eu tenho o tom. Do Mi para o Fá sustenido, eu tenho o tom. Do Fá sustenido para o Sol, eu tenho semitom. Do Sol para voltar para o Lá, eu tenho o tom. A estrutura dessa escala aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom, tom. São três escalas diferentes. E cada uma dessas escalas tem uma estrutura diferente e me gera uma sonoridade diferente. Eu sei que, às vezes, quando vocês vão aplicar lá nas músicas da igreja, vocês vão tocar ali, às vezes, até as pessoas te ensinam dessa forma. Fala assim, ó, pega esse shape de escala maior aqui. Aí você, ou de Ré maior. Você pega lá um shape, você fica só fazendo shape, 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 shape. Você parece um robozinho fazendo. Só que quando você não entende sobre a estrutura, quando você vai aplicar, sempre gera a mesma sonoridade. Sempre gera a mesma coisa. Você sempre toca a mesma coisa. Você acaba ficando de saco cheio sempre de gerar a mesma sonoridade na hora que você quer aplicar. Dessa forma, a gente está entendendo que cada estrutura me gera uma sonoridade diferente. Por quê? Porque cada uma dessas escalas, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho intervalos diferentes, distâncias diferentes entre elas. Sacou? Ó, o Sol da escala de Lá é sustenido? O Green Life falou assim, ó, o Sol da escala de Lá é sustenido? É. Na escala de Lá é sustenido. Porém, nessa escala aqui, ó, a gente está num tom de Ré maior. Sendo que se eu estou num tom de Ré maior, o meu Sol, ele não é sustenido. O meu Sol, ele é natural. Por isso que é um Lá sete, sétima menor. O Sol seria a sétima do Lá, certo? Só que como ele é menor, ele é um Lá sete, sétima menor. Então, ele vira Sol natural. Beleza? Então, tudo que eu estou passando aqui é o fundamento. O porquê que a gente precisa entender essas estruturas, essas escalas, para que a gente aplique, realmente aplique, sabendo que a gente está tocando nas músicas que a gente for tocar. E isso daqui, galera, eu sempre falo aqui, eu sempre ensino isso. Vocês vão sempre me ouvir falar isso. Quando a gente entende um fundamento, a nossa evolução é muito mais rápida. A gente sabe aquilo que a gente está tocando, sacou? A gente sabe colocar em prática aquilo que a gente está estudando. Eu sei que vários de vocês estudam coisas que vocês nem usam para aplicar nas músicas. Às vezes, vocês estudam coisas que talvez vocês estão pulando a etapa e, às vezes, não estão sabendo. E é por isso que a evolução de um ano e três meses de vocês demora tanto. Vocês demoram dois, três, quatro, cinco anos para estudar, sacou? Então, o lance é vocês entenderem aquilo que eu estou estudando, como estudar e como aplicar. E é isso que eu estou mostrando para vocês.